Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Considere o triângulo ABC, cujas medidas dos ângulos estão indicadas na figura. O ângulo A mede 44 graus, o ângulo B 76 e o ângulo C 60 graus. Ao cortarmos o triângulo na direção vertical, passando por B, temos dois novos triângulos. Se eu cortar esse triângulo na vertical, passando por B, tem um ponto D aqui, tem dois novos triângulos, o triângulo ABD e o triângulo BCD. Calcule para o triângulo da esquerda, o ABD, o novo valor do ângulo B. Então, o triângulo ABD, qual o valor do ângulo B? Nota que agora eu tenho um outro triângulo, o triângulo ABD. Como o corte foi feito verticalmente, eu tenho que este ângulo mede 90 graus. Então, tem o triângulo retângulo. O que eu sei sobre os ângulos internos de qualquer triângulo? Que a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus. Então, eu posso falar que 44 graus mais o ângulo B mais o ângulo D, 90 graus, é igual a 180 graus. Se eu pegar 44 mais 90, dá para juntar os dois. Vou falar que o ângulo B mais 134 graus, que é 44 mais 90, é igual a 180 graus. Eu tenho que descobrir o valor do B. Então, eu tenho que isolar ele. Eu tenho que ficar sozinho no primeiro membro. Então, B é igual, quem estava lá é o 180. Continua. Então, 134 vai pular o sinal de igual. Então, ele vai fazer o quê? Operação inversa. Inverso da soma é A, subtração. Então, vamos lá, menos 134 graus. Então, o ângulo B é igual a 180 menos 134. Vai dar o quê? 46 graus. Então, note que o ângulo B, o novo ângulo B pedido, mede 46 graus. Muito obrigado e até a próxima aula.